Pronto aí, está no ar mais um, turma 7, vamos mostrar para o pessoal de casa os lixocar que está rodando na rua aí, vamos mostrar o estofado do recaro, olha só, o banco recaro, estofadinho recarinho, de couro, olha que belezinha, olha, então olha o volante do carro, direção hidráulica, olha, a base de metralhadora, olha, vê se a roda está esterçando, mostra a roda para o pessoal, o pessoal vai para lá, para lá vai, para lá vai, para cá, então está aí, é os lixocar que anda para a rua, olha o perigo aí, olha, volantinho novo, zeradinho o volante, e aí, olha, é os lixocar que anda por aí, olha o cabo do, mostra lá o cabo do capô lá, que segura o cabo do capô, vamos lá, dá uma olhada, aí, esse aqui é o cabo do capô, então primeiro você varre a sua casa, depois que acabou de varrer, você pega o cabo, erra, e coloca aqui, para segurar o capô, esse aí é uma engenharia, vou lá para os engenheiros isso daí, vou mandar lá uma cartinha lá, para não tirar o ferro daqui e usar a vassourinha agora, então está aí, faz um lixocar pessoal de casa, vem aí, e essa aí é a sucateira que está andando para a rua aí, vamos dar um fim nessa sucata, tchau!